O que a Constituição declara é que a eles cabe a defesa do Estado e das instituições democráticas. É o único capítulo que tem essa expressão. E por que eles foram colocados como poder moderador? A única vez que aparece na Constituição a palavra pátria, pátria, é no artigo 142. Eles têm uma responsabilidade perante a pátria, perante o Brasil como nação, perante a sociedade de brasileiros. E eles têm hoje total consciência que a função deles é de protetores da Constituição e da democracia no Brasil. Por essa razão, era uma reposição pontual. Os poderes continuam funcionando. Mas, nesse ponto, a forma de respeitar a Constituição, a lei e a ordem é atuar dessa maneira. Só isso. Então, aqueles que falam em golpe, vamos pegar os militares, nada. Os militares não vão voltar nunca num regime democrático de direito a ser poder. Eles são uma força moderadora de dar estabilidade à nação. Não mais que isso.